Aí, é o baile dos vigaristas Olha só, olha só, olha só, preste atenção DJM3Z, o mais brabo do EZO DJGUMDK, o mais brabo do Mandelano Quem tá no toque é ele mesmo O mais diferenciado do Mandela, caralho DJSOSABRIT, Tô É só Catucado, Catucado, Catucado Olha só, cara, eu tô bem, o preste atenção Surrei Pei pra que o Pakistan varios doedos rik Novinha vem preparada que hoje eu tô cheio de tesão Eu vou te pegar de jeito, cheio de disposição Mas é eu que vou escolher a melhor posição É só tu ficar de 4, 4, 4, 4, 4 É só tu ficar de 4, 4, 5, 4, 5 É só tu ficar de 4, 5, 5, 5, 5 Ele é doido Ele ó Ele ó Novinha vem preparada que hoje eu to cheio de tesão Eu vou te pegar de jeito Cheio de disposição Mas é eu que vou escolher A melhor posição É só tu ficar de 4 4 meu ladão Catucadão 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 Heiho H flockado Avec Ela, hein?